Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui quem fala é o Ryuk, e hoje eu trago a vocês o react dele, GankomonX. Antes de começar, deixe aquela bica um like aí, se você não for inscrito no canal, por favor se inscreve no canal, para você não perder nenhum vídeo novo. Você já sabe, com o react do GankomonX, estou no canal aqui de um coreano, já me inscrevi aqui no canal dele, vou estar deixando aí na descrição o nome do canal dele. O stront, que geralmente eu faço o react, ele tentou pegar o GankomonX, se não me engano ele deu scan em 50 factors, mas ele não conseguiu pegar, geralmente ele tem sorte, mas ele não conseguiu. Então é isso, eu vou estar fazendo o react aqui do coreano, eu adiantei um pouco o vídeo aqui, porque aqui ele ficou falando somente de coisas de site, etc, e aqui já começou a mostrar mais o Digimon mesmo. Então é isso, vamos lá, vou começar aqui, vamos ver aí as skills do nosso GankomonX, vamos ver como é que ele está forte. Ah, lembrando que no vídeo ele está falando também, viu, então assim, não achem estranho o jeito de falar do amigo aí, né, porque é coreano. Gankomon. Gankomon X, arrive. Gankomon, muito legal. Muito legal. É, a gente pode ver aqui, cara, que o design dele ficou da hora, agora a parte mais interessante de todas, o bicho não está voando. Vocês perceberam? Ele não está voando. É, realmente ficou muito da hora, assim, eu achei muito da hora. Ficou grande, isso que eu queria ver se vocês iam deixar ele grande, cara. Ele está andando, galera. A gente tem que andar dele e andar. Uh, ele anda. Vamos. Cara, a gente tem que, eu estou sempre de esmão andar, vai vendo, cara, que tempos sombrios são esses. Meu Deus do céu. Eita de bater aí, ó. Ó. Ele dá soco, ó. Pou, pou. Da hora, achei da hora. Vamos ver o F1. Ó, louco. É, ele... Achei interessante. Vamos ver o F2 agora. Cara, é 96 mil de F2. Pelo que parece, ele tem SB, tá? Eu acho que ele vai matar lá direito depois e a gente vai ver. Nossa, me lembra muito o DIN do GC, galera. Muito, muito, muito DIN do GC. Quem jogou o GC aí sabe do que eu estou falando. Vamos ver se F3 agora é de 377 mil. Meu Deus do céu. Ô, louco, mano. Que F3 da hora, velho. Assim, ele tem que ter SB mesmo. Se ele não tiver SB, eles vão matar o Gancomon, viu? Porque é muito tempo de animação de skill. O F1 é o mais rápido. O F2 e o F3 é muito tempo de animação. Então, se ele não tiver SB, ele morre. Mas é muito da hora, cara. Achei muito legal. Ficou foda. Adorei todas as skills. Zero defeito. Zero defeito. Zero defeito. Pelo que parece que ele vai sair da dungeon. E aí vai mostrar os status. Ó. A gente tem uma S aí, cara. De 2,16? Achei que era mais alto. Enfim, ele está pegando 1.402 aí. Está com ataque altíssimo. Ah, está com o dobro, por isso. É um desmão SSS. Eu acho que ele vai mostrar o status de novo. A gente vê melhor. Bom, pelo menos o CT do amigo aqui está 241, né? Mas a conta desse cara aqui deve ser muito forte. Pelo que parece. Vai ser uma conta muito forte. Mas o CT está bem alto. E não é para o CT ser alto assim. Vou pular aqui. Para a parte que ele está lá já. Aí na Riding ele voa. Nossa, botaram uma asa de Winx no bicho, cara. Como assim, velho? Uma asa de Winx. Meu Deus. Uma asa de Winx, beleza. É sobre isso que está tudo bem. Aí viajaram, né? Bom. Vamos ver aqui agora, galera. A gente tem aí um Digimon VB. Tipset VB. Steel IDEA. Temos um ataque aí bem forte. Eu queria ver se ele botava um mouse em cima daquele ataque ali. Que, meu Deus do céu. A conta desse amigo ele não vai botar. A conta desse amigo aí com certeza é muito forte, tá? Então, assim. Mesmo que ele esteja com 2x. A conta desse rapaz aqui deve ser muito forte. Principalmente para aquele CT ali que está daquele jeito. Que não era para aquele CT que está tão alto daquele jeito, não. Esse aqui é o Gangwon Mon. Pelo que parece, vai ser um Digimon que tem o CT baixo. Então, pelo menos a base é baixa, né? E geralmente quando a base é baixa, mesmo que esteja colinado no 15, não adianta muito. Enfim. Isso aqui deve ter 4 lucros do jogo. Eu não duvido muito. O que vocês acharam dele? Eu achei as animações da hora. Achei ele da hora. A única coisa que eu achei meio viagem aqui foi exatamente o que está aí na tela para vocês. Essa asa de Winx aqui. Isso tinha no anime? Isso tinha na... Não, hein? Essa asa de Winx aqui... Vai lá. Cheirou um pouco mal. Mas fora isso... Eu curti. Eu curti pra caralho. O que você aí achou? Bota aí nos comentários. Deixa o like aí para fortalecer o canal. É vídeo todo dia, né? Tamo junto. Muito obrigado. Falou. Valeu. E até... Até mais. Tchau.